Aí você está vendo o emaranhado de fios, o emaranhado de fios, depois que os repórteres cumpriram as suas tarefas. O senhor Edson Pérez já vai se dirigindo lá para o miolo. Não vai ser molezinho rolar isso tudo não. Está o Burro, chaga ali com a bola. Gareca do lado dele. Agora o Trobiani fica lá perto do Gareca. Tudo pronto agora na Fonte Nova. O Emílio conferindo ainda um pouco aqui a lateral. Estamos com cinco minutos já de atraso. Agora sim, vamos embora. Deixou na bola a Argentina. Brasil e Argentina. Mais um teste do Brasil. São os primeiros movimentos. Tenta Gareca, Ricardo Gareca. E a primeira falta do jogo. Gareca que é um jogador do River. E o São Paulino Oscar. Dema. O Brasil vai chegando na primeira bola. E o Brasil vai chegando na primeira bola. A bola levantou, mas levantou demais. A bola cobriu o gol do Fijol. A última vez que Brasil e Argentina jogaram foi em 17 de junho no Morumbi. Zero a zero. Perante um público de 32 mil pagantes. Em 83, o Brasil também jogou com a Argentina. Zero a zero no Maracanã pela Copa América. Aí o Fijol na devolução. Aí o Borruchaga. Antônio na esquerda, Edson tomou. Mas já havia um impedimento. Impedimento de Pasculli. Pedro Pasculli, 24 anos. Jogador do Argentinos Júniores. Aí o Mozart. O Mozart que chama José Carlos Nepomuceno. Não é pra quem não sabe. Tem 25 anos e é do Flamengo. Opa, escorregaram. Aí lá o Edson. Aí o Edson. Boa, bola pro Alemão. Tentou recuperar, mas não deu. Já tinha passado da linha da bola. Ajeita, Borruchaga. Trabalha mais atrás. Com o Brom. Agora o toque na frente pro Gareca. É o Gareca. Bateu na mão dele. Bebeto levou a vantagem. Mas a bola já tinha batido no braço do Gareca. Tema. Foi lá o Bebeto. A sobra agora fica com o Carré. Ponce. Lançamento cumprido. Bom corte. Vem na marcação. Branco agora vai o Éder. Casa grande. Tirada pro Bebeto. Vem subindo o Edson. Vai fechando o Casa grande. A torcida leva o jogo também. Valeu levantamento. Pinho! Foi lá e pegou. Pegou e já saiu rápido. Estão trabalhando com o Burruchaga. Agora Gareca. Outra vez Burruchaga. Drobiano pedindo pelo meio. Jogada vai até Ponce. Argentina vem trabalhando o jogo pela direita. Vem trazendo com Barbas. Volta o Brasil com o Éder. Tentou. Não chega pra lá. Mas o juiz que é apenas lateral. Mas é da Argentina. Clauza botou no chão. O juiz mandou tocar. Fez o sinal do lateral. Mas mandou tocar. Ponce trabalha ali no meio. José Daniel Ponce. Está diante de La Plata. Jogador de 23 anos. Agora Bebeto ganhou bem. Olha o alemão. Bebeto já se mandou. Ele prefere trabalhar com o Dema. O Brasil sai jogando. Branco e Éder. Vai lá o Éder. Fou agarrado lá no... No jogador da Argentina. Agora veio o Klausen. E fez a volta. E o argentino ficou caído. E agora um princípio ali de confusão. Casa Grande entra no meio. Foi lá o Pasculli. Vamos ver de novo o lance. Olha aí. O Éder se agarrou todo. Na marcação do argentino. Passou por cima dele. E o Klausen não gostou. Olha aí o número 2. Klausen está lá. O branco também. Ele passou por cima do Trobiani. Cartão amarelo. Amarelo para os dois. Vem o Brasil. Edson trabalhando. Os caras alemão. Casa Grande. Voltou com o alemão. Edson. Fez o levantamento. Chegou o corte. A defesa argentina com o Braun. Aí o Edson. Trabalhou com o alemão. Vai para o fundo o Edson. Não levou. Chegou. Pulse. Tirou. Desmarcou a falta do lado da área. Setor direito de ataque do Brasil. O Moser está lá no segundo poste. Pelo meio, o Casa Grande. O Oscar ficou. E o Dema pedindo lá por trás. Aí o Bebeto na cobrança. Levantou buscando o Dema. Bola não chegou lá. A volta do branco. Agora sim, chegou no Dema. Vai em cima do Klausen. Levantou. Mas a bola bateu no Klausen e a córner. Aos seis minutos do primeiro tempo. Zero a zero. Brasil e Argentina aqui na Fontenova. Aí o Careca buscando a posição. Careca, Casa Grande e Moser. Tirou bem ali no meio o Ponce. Branco. Bebeto voltando um pouco atrás. Aliás, o Bozo um pouco atrás para o Edson. Bebeto entrando pelo meio. Pedindo o jogo. Bozo levantou. Buscou o segundo poste. Casa Grande. Voltou. Tentou a bicicleta. Gol! Laço do Brasil. Brasil, 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 Brasil. Careca. Ele recebeu o lançamento do Casa Grande e ajeitou na bicicleta. E aos sete minutos coloca o Brasil na frente com uma beleza de gol. Gareca para o Brasil. E a torcida vai à loucura aqui na Fontenova. Eita de novo aí. Que beleza. Correu para o abraço. Olha o repeteco do lance. O Moser levantando. Olha o Casa Grande como é que chegou. Bola picou. Ele ajeitou na perna esquerda. E de perna direita na bicicleta. Ela mandou junto ao poste esquerdo do goleiro Pidiol. Brasil 1x0 bonito na frente. Agora a Argentina vem dando troco. Escorregou. Ali o Ponce. Montou a jogada na frente. Moser bem no lance. Brasil muito animado nesse começo. Alemão. Muito comprida a bola para o Bebeto. Atenta-se. Número 5, o Garret. Oscar Garret. O ferro caiu. Ligador veterano. 27 anos. Alemão. Prendeu. Olha, olha. Olha o Gareca. Tentou ir em cima. Marcou a falta contra o Brasil. O jogo movimentado, movimentado, rapaz. Preparamos o Ponce para a cobrança. Deixou a jogada para o Burro Chagas. Ele passou. Ponce mandou. Bola foi direta. Bateu na defesa e é corner. Vai para a cobrança Burro Chagas. Levantamento buscando o Gareca. Chegou, saiu bem no lance. O Moser. A volta é do Barbas. Juan Barbas. Mas o juiz marcou a falta. Super. Sexta Super. Armação ilimitada. Pinta dia 17 de maio na tela da Globo. Argentina vem chegando. Olha lá, Oscar. Tocou para fora. Mas o juiz deu a falta. A falta anterior no pico da grande área. Aí o Brown. Junto com ele o Ponce. Olha lá, Burro Chagas para a cobrança. Quem ajeitou a bola. Bem foi o Ponce. Foi direto. Foi Paulo Vitor. Mão de gato na bola e botou para fora. Uma cobrança com muito veneno do argentino. Veja de novo. Olha neste ângulo aí. A colocação do Paulo Vitor. Ele foi de mão esquerda. Espalmou. Aí o homem que bateu. Ponce, número 7. Aí na cobrança outra vez. Agora o do corner. Deu fechado demais. No bolo. Foi na Gareca. Ficou na confusão. Paulo Vitor saiu. Vem o Casagrande. Outra vez. Bateu ali no Casagrande. Na confusão. Foi lá. Paulo Vitor e pegou. E o jogador da Argentina reclamam ali. A bola bateu na mão do Casagrande. Mas bateu no bolo. Ele não teve intenção nenhuma. Veja de novo aí. Por trás. Olha aí. O Gareca tentando virar. O Paulo Vitor ficou de fora. Abatido. O Casagrande ficou. Foi lá o Paulo Vitor e a vapor. Numa grande defesa. Aos 11 minutos do primeiro tempo. Bom jogo aqui na Fonte Nova. Aí o Oscar. Brasil 1 a 0. A bicicleta do Gareca. Patinou ali o Alemão. E a torcida gritando Brasil. 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 Para ver se sai do sufoco. A Argentina foi em cima depois do gol. Alemão. Trabalha com o Dema. Sai com o Branco. Lá pelo canto. Éder. Já viu o Gareca penetrando. Levantou para o Casagrande. Tentou o Gareca. Chegou fechando. Lá o Rugieri. Lá o Rugieri. Lá o Rugieri tentou com pressa. Mas não deu. Magno. Quarto ano da série. Pinta nesta terça nobre. Na tela da Globo. Vem jogando o Mozart. Fez o levantamento. Buscando o Éder. Éder Aleixo. Assis. Jogador de 28 anos do Atlético. Agora a Argentina. Vem no troco. Jogada com o Ponce. O Chaga. Voltou. Ajeitou o Ponce. Não passou no Dema. Ele reclama o toque do Dema. Mas não houve. Agora contra a golpe do Bebeto. Sabou-se bem o Bebeto. Que beleza. Aí ele. Aí levando o Bebeto. Lampo pesado. Molhado. Ele escorregou. Caiu. Valeu o lance. Saiu com o Gareca. Tentativa de lançamento. Agora da passagem. O Oscar e o Gareca se estranharam ali. Por causa do meio de campo. Está valendo. Boa, Zé. Casagrande. Éder. Foi o Casagrande. Aí ele. Agora levou uma tinta forte ali. Saiu na jogada. Foi firme no lance. O Brau, número 3. Pediu desculpas. Aí o Casagrande. Vamos rever a falta. Olha só. O Brau saiu na marcação. Foi nas pernas do Casagrande. Éder na cobrança. Éder na cobrança. Buscou o Casagrande e ficou solzinho, soltinho, soltinho. Estava impedido no lance. Casagrande, jogador do Corinthians, Walter Casagrande. Casagrande. De 22 anos. Trabalhando o Moro Chaga. Pegou o Edson na marcação em cima do Gareca. Aí na tentativa agora, entrando o Pasculli. Recebeu a falta. O Pedro Pasculli. O Edson não gostou da marcação. Para a área o Pasculli vai dar o Gareca. O Chaga também chegou. Olha o levantamento. Bola fechada. No segundo poste. Tirou bem lá dentro o Casagrande. Entrando ainda a Argentina. Clausen tentou a penetração. Bozer fechou. Chamou o Paulo Vítor. Aí o Paulo Vítor. A Amazônia de Jacques Cousteau. Pinta nesta quinta na tela da Globo. Estamos chegando aos 15 minutos. Você está vendo aí. Brasil 1 a 0 na Argentina. Vai lá o Eder. Perdeu a jogada. Atenção. O Gareca vai entrando pelo meio. Foi direto batendo. O jogador Ponce da Argentina. Ele não viu o Gareca penetrando. Casagrande. Com o Gareca. Foi muito forte. Chegou o Brown na cobertura. Está saindo jogando. Não deu. Sobra agora do Clausen. A bala pelo meio é a Argentina. Gareca. Chegou bem. Chegou Oscar. Branco com tranquilidade. E voltou. A bola para o Paulo Vítor. Mas este campo está molhado. A bola correu um pouco. É perigosa. O primeiro argentino tem uma falta. Pegando lá pela direita. Burrochaga. Virou bem o jogo. Atenção. Fechou a Argentina. Bateu a bola. Bateu no Edson e saiu. Foi uma penetração do Clausen. Lateral direito que saiu. Lá da direita. Vem aqui na ponta esquerda. Vamos para o corner. Levantamento. Paulo Vítor vai lá e pega. Levantada do Trombiani. Paulo Vítor subiu muito bem na bola. E aí o Evaristo. Bellini. O Gareca tentou forçar ali o Paulo Vítor. Sai jogando com o Dema. Você já começa a observar umas manchas escuras no gramado. Exatamente onde vem mais água. Bebeto. O Zé. Pro Dema. O lançamento foi errado e ficou aberta a defesa brasileira. O Gareca tentou ir, mas não deu. Estou 17 minutos e 15. Edson. Deixando a bola ali. E o Levanta sai jogando. Casa grande. Argentina. O alto time todo para marcar. Bebeto. Foi perdendo a jogada. Teve apoio para dominar. Agora chegou Edson. Na chegada do Gareca. Ele voltou até Paulo Vítor. Sai rápido com o Moser. O time da Argentina roda muito. Ponce agora que estava jogando pelo meio. Estava pela ponta esquerda. Olha o Alemão. A penetração é boa do Alemão. Vai ele. Recebeu a falta, mas a sobra é do Gareca. Saiu o goleiro. Ele foi empurrado. Ele foi empurrado por trás pelo Barbas. A torcida protestou. O Gareca protestou, mas o Gareca mandou tocar. Levou. Empurrão por trás. Veja de novo aí. Uma trombada do Barbas. É na casa grande. Aí o Eder. Vai em cima. Vai em cima do Clausen. Brigou. O Gareca marcou a falta. É, e o detalhe desse lance aí, Sasso, é que o Banco da Argentina, que a todo lance, acontecido na área do Brasil, pede pênalti, dessa vez ficou todo mundo quietinho. Ninguém abriu a boca. Essa nós boba, né? Trabalhando o Burro Chaga. Virou o jogo todo. Olha o Gareca. Levantou demais. A bola saiu, passou por cima lá do gol do Paulo Vítor. O tempo e o vento. O oitavo capítulo. Pinta amanhã na tela da Globo. Estamos com 19 minutos, 35. Brasil, 1 a 0. Caraca. Um golaço de bicicleta. E o técnico Evaristo já passa sistematicamente instruções para o time. Ele quer que o Casagrande e o Careca fiquem sempre na frente. Não voltem. E o meio campo tenha mais atenção e retenha mais a bola. Principalmente o alemão. Que beleza. A jogada do branco agora saiu de sombreiro ali em cima do argentino. Tocou para o Dema. Para o alemão, aliás. O Dema estava um pouco mais atrás. Agora sim, olha o Dema. Pode até bater. Mas bateu torto. Espirou o taco e a bola saiu. Já atingimos há 20 minutos. E até agora continuam entrando gente aqui na Fonte Nova. Aí o Baldo Pirol, goleiro do Flamengo, 34 anos. Veterano da seleção argentina. Argentina que vai pegar no grupo 1 a Venezuela, Colômbia e Peru. Carreira. Agora o Borruchaga. Ele chegando. Virou no meio para o Trobiani. Trabalhou, tentou a penetração. Junto com o Klausen. Chegou. Pegada na direita com o Gareca. Olha lá, Éder na marcação. É uma falta agora lá pelo lado direito. A falta do Éder. Faz a marcação. Brown está lá na área. A bola foi batida, foi batida com muita força, batida por fora. Para-se, Paulo Vítor para a devolução. Brasil 1 a 0. Quando começa a chover, bem forte aqui embaixo agora, viu Sárcio? É, aquela nuvem negra que eu disse. Quase, quase. Complicada ali a situação, o Paulo Vítor agora ficou lá no chão. Estou sentindo. Sob o assédio ali do Pasculli. Está aí o Paulo Vítor. Estou sentindo a canela esquerda. Está aí o Pasculli. O senhor Edson Pérez foi lá, pegou a bola. O nocauto já chegou. O nocauto já. Um espreio. Enquanto isso, o técnico Evaristo aproveita para mais uma instrução. Ele quer um melhor entendimento entre o Edson e o Bebeto. Que o Bebeto também volte para ajudá-lo. E a Argentina está sempre caindo com dois jogadores aqui pelo setor direito do Brasil. Está bom aí o Paulo Vítor. O Paulo Vítor Barbosa, jogador de 28 anos do Fluminense. E o Borruchaga que agora rola ao chão. E vai dar o juiz. O Pasculli vai lá. Mas não valeu. A bola não picou. O Ponce está um pouco mais atrás. O Pasculli está no lance. O Borruchaga também. Olha o Edson. A bola acabou batendo no demo ali. Complicou a bola do Alemão. Olha a sobra. Mas estava impedido e bateu para fora a Borruchaga. Estava impedido. Subiu a bandeira amarela lá do Arnaldo César Coelho. 23 minutos e 25. Olha de novo. Acabeçada e a batida para fora do Borruchaga. Aí na devolução, Paulo Vítor. Trabalhando o Borruchaga em cima do demo. Dema acabou fazendo a falta. Casa Grande fica com a bola. Não quer entregar. Nada rápida. Aí o Pasculli. Bateu o Paulo Vítor. Vai lá e pega. Boa penetração de Pasculli. Ele foi pelo meio. Ele é muito perigoso. Paulo Vítor vem saindo. E pegou. Olha aí. Olha esse capulinho. Mas ele foi lá e pegou outra vez. Revolução do Paulo Vítor. E a chuva vai aumentando. Vira a Mouser. Briga ali no meio. Dema tocou na bola. Chegou no Careca. Escorou para o Casa Grande. Veio na cobertura. Rudieri. Caiu com o Eder. Levantamento buscando o Careca. O Brown foi lá. O Garret também. Tirou o Garret. Casa Grande. Teve equilíbrio. Careca. Puxaga virou o jogo todinho para a esquerda. E chegando o Ponce. Olha o levantamento impedido. O Vítor saiu. Tocou. Mas a bandeira amarela já havia subido. Sexta Super. Armação ilimitada. Pinta dia 17 de maio na tela da Globo. Prepara-se o Paulo Vítor. Brasil 1 a 0. Um gol de Careca. Vamos com 25 minutos e 22. Bebeto. O Garret chegou nele. Mas a sobra ficou com o Dema que deu para o alemão. Para o Bebeto. Chogou bem no lance o Garret. Jogando o time argentino. Vai lá. Barbas. O Chaga tentando pela direita. Barbas. Tentou rolar. Chegou. Tirou. Mouser. O campo ficou difícil. Mas a grande saiu bem na jogada. Conseguiu. Trazendo com o alemão. O Brasil trabalha bem pelo meio. Faz a bola correr. Branco. Tem o Eder pela esquerda. Tem o Careca na frente. Ele trabalha com o Eder. Chegou o Clausen. Passou a bola por cima do Clausen. Vai para o Branco. Voltou para o Eder. Trabalha bem o Brasil. Agora tenta dar uma retortada ali. Sobra o Eder do Branco. Cruzamento para o Careca. Chegou com ele o Rudieri. Casagrande bateu de primeira. Quase, quase que deu para o Careca. Saiu lá o Fidiol e pegou. E você vê a intensidade da chuva que está caindo agora. Aqui na Fontenoba. E a temperatura caiu também. 23 graus agora. O Thiago não pegou. Moza, Eder. Condema. O Careca abriu para tentar receber. Não deu. Casagrande. Voltou com o Alemão. Viu bem o Edson. Bebeto abriu para a direita. Alemão veio. Bebeto passou. Trabalha com o Alemão. Entrando o Bebeto. Na frente. Saiu bem o Bebeto. Limpo, levantou. Passou no Careca que não alcançou. Eder tenta chegar. Vai lá e sai bem do lance o Carlhausen. Mas foi uma bela jogada do Bebeto. Aí o Branco. A sobra agora da Argentina. Olha de novo aí. A bola como passou. Vem trabalhando o Trobiani. Botou na frente com o Careca. Levantamento de Ponce. Paulo Vítor vai lá e pega. Brasil sai jogando. A torcida está gostando. Brasil joga bem. Asagrande. Bebeto. Vem com o Edson. Asagrande. Seleção da Argentina que ficou a semana inteira treinando aqui em Salvador. Aí o Edson fechou. Careca pediu. Tentou. Bebeto. A bola passou por cima do Careca. Chega lá o Clausen. Careca aperta. Acabou fazendo a falta. Magnum. Quarto ano da série. Pinta nesta terça nobre na tela da Globo. A Argentina sai jogando com o Brown. José Luiz Brown. Jogador de 24 anos do Boca. Escorregou ali. O Boca está jogando. Vem o Careca. Brigando muito o Careca. Vai ele na briga com o Rudieri. Oscar Rudieri. Do River. 22 anos. E o Careca ficou sentindo aí. Perna esquerda. Ali no túnel da Argentina. O pessoal tentando esconder da chuva. E o milhardo lá. Meio nervoso. Ganhou bem o Oscar. Aí o Careca. O cara feia do Careca. Está sentindo. O local já está pertinho dele. O doutor Santiago também. Jaca dá uma corridinha ali. Olhando a perna esquerda. Vamos com 29 minutos e 52. Chegando aos 30 minutos. Brasil 1 a 0. Gol de Careca. Gol de bicicleta do Careca. Alemão. Trabalhou com o DEMA. O cara fez a falta ali. Olha o Rudieri. Fechou atrás com o Ponce. Virou o jogo com o Brown. Claus impediu lá na direita. Mas não deu. Chuva agora passou. Vem o Rugieri. Tem o Burro Chaga mais aqui no cantinho. Trabalha com o Ponce. Botou no Rugieri. A Argentina vai tentando a trama. Ponce. Barbas. Juan Barbas. Olha o cruzamento. Paulo Vítor socou. Mas a sobra. Burro Chaga. Bateu. Gol. Da Argentina. Burro Chaga. Número 10. Ele pegou a sobra do Paulo Vítor. E aos 31 minutos fez o gol. Veja de novo aí no repeteco atrás do gol. Cruzamento de Clausen lá da direita. Ele soltou o Paulo Vítor. Ele bateu a bola. Passou em cima da cabeça do Moser que tentou evitar. Aos 11 minutos empata. Melhor, aos 31 minutos empata a Argentina. Aqui na Fonte Nova. Olha de novo. Agora, no outro ângulo. A batida do jogador Burro Chaga para a Argentina. Brasil saiu de novo. Bebeto. Torcida ficou assim no zum, zum, zum. Mas o certo é que a Argentina tomou o gol e foi em cima. Foi buscar. Se livrar do prejuízo. E conseguiu. Dema. Tua penetração. Não deu. Agora vem o contra-golpe. Gareca está lá pela direita. Jogou o alemão. Matou o lance. Dema recebendo do Éder. Outra vez alemão e Dema. Gareca deixou passar. Gareca fez a proteção em cima do Bebeto. Aí o Brown. Trabalha com o Jerry. Está jogando com o Ponzi. O Bebeto veio e ficou com a sobra. Edson. Dema. Agora o Éder. Deu uma rodada, veio para o meio. Sem opção. Trabalhou com o alemão. Vai pelo meio o Éder. Ajeitou. Levantou. Buscou o Gareca. Mas estava impedido. O Emílio Marques Mesquita marcou. A Amazônia de Jacques Cousteau. Pinta nesta quinta na tela da Globo. A Argentina sai jogando com o Ponzi. Gareca. Trabalhou ali no meio. Burruchaga, autor do gol. Voltou com o Ponzi. Trabalha agora com o Troviani. Opa, espirrou. Taca do Edson. Deu para consertar. Gareca vai lá e faz a falta. Aí o Edson. Edson Guaro. 26 anos do Corinthians. Esse é o seu oitavo jogo na seleção. O Roser tem 15 e a torcida não está gostando, hein? A torcida começou a vaiar. O Brasil diminuiu o ritmo e a torcida começou a vaiar. A bola ficou fácil ali para o Troviani. A bola ficou fácil ali para o Troviani. O Roberto ganhou, triangulou, saiu. Casa grande. Agora vai o Moser. Tem o Edson entrando. Vai o Moser. Vai o Moser. Entrou o Gareca. Vai o Moser. Pode bater. Bateu. Passou no pedaço. Passou pertinho do poste direito e não entrou. Mas que jogada do Moser. Ele arrancou. O Edson arrancou pela esquerda. O Careca saiu pelo meio. Ele foi levando a bola. Foi levando, foi levando. Preste atenção aí. Como ele foi? Olha lá. Foi pelo meio. Ficou o primeiro. Passou o Barbas também. Ele abriu em cima do Brau. Olha lá. Botou na perna direita e bateu. E quase que pegou o Pijó. A bola passou rentinha. Você está vendo aí. Olha de novo aí. Que beleza da jogada. Do gol zero aos 35 minutos e 30. Brasil 1, Argentina 1. Agora é o Bebeto que vem. Vem com tudo, Bebeto. Levantou de gancho. Mas a bola passou por trás. A rede pelo lado de fora. E o pessoal do outro lado de todo. Aí, Bebeto. José Roberto Gama de Oliveira. 21 anos. Grande promessa do futebol do Brasil. E o Bebeto começou a jogar aqui, como dentro de leite. Foi num jogo entre o Bahia e o Guarani. Time amador aqui da Bahia. Foi o seu primeiro jogo aqui na Fonte Nova. Depois ele foi para o Vitória, Flamengo e agora na Seleção Brasileira. Trabalhando o Ponce. O Chaga mais atrás com o Rugeri. Olha lá, jogada pelo meio. Aí tentando a penetração. O Pascoli. Não deu. Dema. Ele está escorregando, mas ele saiu numa boa jogada. Olha lá como escorregou o Moza, está vendo? Aquela região ali não está fácil, não. Ponce. Problema da trava aí, né? Os argentinos também estão escorregando. Está impedido, está impedido. O Brasil sai outra vez. Alemão. Entra sendo alemão. Carreiro. O Thiago autor do gol. Voltou a jogada. E recebeu. Agora a torcida que sai uma vaia para o time argentino, que fica tocando a bola atrás e não sai para o jogo. Os brasileiros estão esperando ali no meio campo aí, a armação brasileira. Agora um lançamento longo. Gareca tentou para o meio. Gareca tentou para o meio. Não deu. Bateu no branco. Bateu outra vez. Saiu o Moza. Para o branco. O Brasil sai jogando com o Edson pelo lado direito. Alemão. Tentou o Bebeto. Arrefez a proteção. E o Rugeri saiu. Gol, Chaga. Ponce. Virou o jogo todo. Vai subindo o Clausen. Vai penetrando o Pasculli. Pedindo o jogo. Cortou o branco e bateu. Um foguete. A bola passou à esquerda do gol do Paulo Vítor. Cortou bem o branco lá o Clausen. Pastor Clausen. Jogador de 22 anos do Independiente. Veja bem. Ele cortou para os dois lados e bateu. A bola passou como um foguete atrás do gol do Paulo Vítor. Sassu, eu vou ouvir aqui a Imoré Moreira, que foi técnico da Seleção Brasileira em 62, está dirigindo atualmente a Catuense aqui na Bahia. Imoré, o que é que o Brasil pode aproveitar que não está aproveitando nesse jogo com esse tempo? Não, eu acho que o primeiro de tudo é o seguinte. O campo está muito ruim para se jogar, para as duas equipes. Mas é muito difícil se equilibrar, tem que ficar equilibrado. Segundo o Brasil, começou muito bem. Começou com a velocidade, depois caiu um pouco. E agora está coordenando melhor a jogada. Diminuiu o ritmo de aquela movimentação. Está coordenando melhor, mas está jogando relativamente bem. Esse time argentino aí já tem dois anos de preparação. A Seleção Brasileira é a quarta partida que joga. Está até melhor do que eu pensava. O Éder poderia ser melhor aproveitado? Eu acho que o Éder devia ter sido mais aproveitado devido ao chute que tem. O campo está molhado. Devia posicionar o Éder em uma posição onde ele pudesse realmente fazer os cruzamentos fortes ou então arrematar. E agora vai emburrar ainda mais, porque está caindo uma água. Não é fácil aí. Chegando aos 40 minutos, Brasil. Um gol de Careca, Argentina a um. Um gol marcado por Buru Chaga. Olha aí o Paulo Vítor. Mandou abrir. Vai lá do meio. Batida forte. Paulo Vítor deixou passar. Batida ali do Pasculli. O tempo e o vento. Oitavo capítulo. Vem da manhã na tela da Globo. Vem o Brasil e a chuva agora ficou forte. Forte para valer. E pá, tirou lá o Casa Grande. Agora mesmo tem que jogar de pé de pato, viu? Chegando Oscar, tirando alemão. O público agora faz uma festa. Debaixo dessa água, o público está fazendo uma festa. Pela quantidade de gente que tem aqui, muito pouco guarda-chuva. Chove para valer. Aí o Oscar. 41 minutos. Olha o levantamento. Brasil tenta chegar. Forte lá do Ponce. Voltou com o Dema. Aí o Eder. Fez o levantamento. Fijol mandou para fora. O Eder pegou lá no cantinho. Recebendo do branco e mandou. Mandou ver. Olha lá. De efeito, o Fijol subiu com muita experiência. Tocou para fora e acorda. Veja de novo. Olha aí. Está vendo? Ele foi com a mão direita e quase que deu uma cortada. Bebeto batendo. A torcida está lá. Edson clareou. Pode bater dali. Bateu. Agora sobrava para o Brasil. Chegou o Clausen. Bebeto. Corregou. Corregou. Agora recebeu a falta. Carreiro para não perder a viagem fez a falta. Não foi o Burro Chagas que fez. Carreiro ficou na proteção. Aí o Burro Chagas com a faixa de capitão da equipe número 10 ao torno do gol da Argentina. O Brasil foi de careca. A torcida gritando. O Brasil, Brasil, Brasil. Olha lá. Edson levantou no bolo. Se fosse a defesa com o Rudieri. Levantou outra vez o Edson. Buscou o Casagrande do outro lado. Subiu. Uma marcação do Clausen. O Edson tentou, mas não deu. Ganhou o lateral. Ficou difícil. Inclusive a visibilidade. Você está sentindo aí pela imagem. Não sei quando corta para essa câmera aí. Na geral ficou difícil. Olha o levantamento. Gareca devolveu tentando escorar, mas não deu. Pasca. Estou lá na frente. Para o alemão. Zapa Cibral. Hein, Gareca? Agora recebeu a falta. O Zervaiali pede desculpa. Aí o Gareca caído. Tomando um refresco nesse final do primeiro tempo. Aos 43 minutos e 45. Sobrou um cartão amarelo para o Moser. E agora o médico Raul Madeiro invadiu o campo. Ele já fez isso três vezes, só que agora ele conseguiu. Embora o Manuel Serapião Filho tenha... Já tenha colocado ele para fora duas vezes. Olha a confusão lá. Olha aí a falta do Moser, a repetição da falta. E o Gareca continua caído. É uma confusão danada ali. Põe maca, não põe maca, tira a maca. O Gareca já se levantou. É, mas a confusão foi do médico Raul Madeiro. Ele não pode entrar em campo. Ele já fez isso três vezes. E agora ele conseguiu amar a maior confusão. Agora ele sai aqui dando risada. É o que ele queria, fazer a confusão. Torcida aqui na Fonte Nova pedindo o Brasil, gritando o Brasil, querendo o gol do Brasil. Mas é a Argentina quem tem a bola, quem tem a falta. Chuva diminuiu, bateu o Gareca. Mandou para a área, vai lá o Gareca. Olha a sobra, espirrou o taco do Burro Chaga. Tem que tomar cuidado com ele. Ele está sobrando muito ali na cabeça da área, ali na meia lua. Toda hora. Edson, o Brasil tenta sair rápido no contra-golpe. Não deu para dar a bola para o Bebeto. Ainda o Edson. Trabalha com o Casagrande aqui pela direita. Chamou o Bebeto, escorou bem o Bebeto. Vai com o Casão. Trabalha com o Bebeto. O Brasil vai chegando. O Edson vai para a área. Ele levantou, buscou o Gareca. Subiu o Gareca, bateu na bola. Vai lá, tirou de qualquer maneira, Fijol, quando o Alemão ia chegando. O Alemão foi lá dentro pressionar. Brasil 1, Argentina 1, 45 e 25. Acabou o primeiro tempo aqui. Mário Jorge e Luiz Ceará. Final de primeiro tempo. E agora tem uma confusãozinha lá no meio. Fijol vai lá. Com o Emílio Marcos Mesquita. Os jogadores da Argentina. Vamos ver com essa chuva, com essa confusão. O Ceará e o Mário Jorge têm condições lá embaixo. Foi só o Gareca que deu um chega no zagueiro da Argentina. Ele caiu no chão tentando a expulsão do Gareca, mas o juiz já tinha acabado o jogo. Aí deu confusão, mas não aconteceu nada realmente. Foi só um empurrãozinho. Bem, os jogadores vão saindo. O Brasil 1, gol de Careca. Argentina 1, Burxaga. Careca aos 7, Burxaga aos 31. Magno, quarto ano da série. Pinta nesta terça nobre na tela da Globo. Careca, Casagrande e Moser. Virou bem ali no meio o Ponce. Branco. Bebeto voltando um pouco atrás. Aliás, o Moser um pouco atrás para o Edson. Bebeto entrando pelo meio, pedindo o jogo. Moser levantou, buscou o segundo poste. Casagrande voltou. Tentou a bicicleta. Gol! É isso do Brasil. Brasil, 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 Gareca. Ele recebeu o lançamento do Casagrande e ajeitou na bicicleta. E aos 7 minutos coloca o Brasil na frente com uma beleza de gol. Gareca para o Brasil. E a torcida vai à loucura aqui na Ponte Nova. Veja de novo aí. Que beleza. Correu para o Abrasco. Olha o repeteco do lance. O Moser levantando. Olha o Casagrande como é que chegou. Bola picou, ele ajeitou na perna esquerda. E de perna direita na bicicleta. Também foi o Ponce. Foi direto. Foi Paulo Vitor. Tormão de gato na bola e botou para fora. Uma cobrança com muito veneno do argentino. Veja de novo. Olha neste ângulo aí. A colocação do Paulo Vitor. Ele foi de mão esquerda e espalmou. Aí o homem que bateu. Ponce, número 7. Aí na cobrança outra vez. Agora o do corner. Bateu fechado demais no bolo. Foi na gareca. Ficou na confusão. Paulo Vitor saiu. Vem o Casagrande. Outra vez. Bateu ali no Casagrande. Na confusão. Foi lá. Paulo Vitor e pegou. E o jogador da Argentina reclama ali. A bola bateu na mão do Casagrande. Mas bateu no bolo. Ele não teve intenção nenhuma. Veja de novo aí. Por trás. Olha aí. O gareca tentando virar. O Paulo Vitor ficou de fora. Abatido o Casagrande. Não passou no demo. Ele reclama o toque do demo. Mas não houve. Agora o contra-golpe do Bebeto. Sabou-se bem o Bebeto. Que beleza. Aí ele. Aí levando o Bebeto. Campo pesado, molhado. Ele escorregou. Direita. Porrochaga. Virou bem o jogo. Atenção. Fechou a Argentina. Bateu a bola. Bateu no Edson e saiu. Foi uma penetração do Klausen. Bom se agora que estava jogando pelo meio. Está pela ponta esquerda. Olha o Alemão. A penetração é boa do Alemão. Vai ele. Recebeu a ponta. Mas a sobra do Careca. Saiu o goleiro. Ele foi empurrado. Ele voltou com o Alemão. Viu bem o Edson. Bebeto abriu para a direita. Alemão veio. Bebeto passou. Trabalha com o Alemão. Entrando o Bebeto. Na frente. Saiu bem o Bebeto. Limpo. Levantou. Passou no Careca. Que não alcançou. Eder tenta chegar. Vai lá e sai bem do lado. A Argentina que ficou a semana inteira treinando aqui em Salvador. Aí o Edson fechou. O Careca pediu. Tentou o Bebeto. A bola passou por cima do Careca. Chega lá o Plaus. O Careca aperta. Acabou fazendo a... A Argentina vai inventando a trama. Ponce. Barbas. O Ambarbas. Olha o cruzamento. Paulo Vitor socou. Mas a sobra. Boteada. Bateu. Gol! Da Argentina. O Ruchaga. Número 10. Ele pegou a sobra do Paulo Vitor. E aos 31 minutos fez o gol. Veja de novo aí no repeteco atrás do gol. Cruzamento de Clausen lá da direita. Ele soltou o Paulo Vitor. Ele bateu a bola. Ainda passou em cima da cabeça do Mozart que tentou evitar. Aos 11 minutos empata. Melhor, aos 31 minutos empata a Argentina. Aqui na Ponte Nova. Olha de novo. Agora Anguloso saiu. Casa Grande. Agora vai o Mozart. Tem o Edgar entrando. Vai o Mozart. Vai o Mozart. Entrou o Careca. Vai o Mozart. Pode bater. Bateu. Passou no Pijol. Passou pertinho. O Barbas também. Ele abriu em cima do Brau. Olha lá. Botou na perna direita e bateu e quase que pegou o Pijol. A bola passou rentinha você tá vendo aí. Olha de novo aí. Gol, Chaga. Ponce. Virou o jogo todo. Vai subindo o Clausen. Vai penetrando o Pasculli. Pedindo o jogo. Cortou o Branco e bateu. Um foguete e a bola passou a esquerda do gol do Paulo Vitor. Cortou bem o Branco lá. O Clausen. Escorro Clausen. Jogador de 22 anos do Independente. Veja bem. Ele cortou para os dois lados e bateu. A bola passou como um foguete atrás do gol do Paulo Vitor. Sassu, eu vou ver aqui o Aimoré Moreira, que foi técnico da Seleção Brasileira de 62. Está dirigindo atualmente a Catuense aqui na Bahia. Aimoré, o que é que o Brasil pode aproveitar que não está aproveitando nesse... Aí o Eder. Fez o levantamento. Fijol! Mandou para fora! O Eder pegou lá no cantinho. Recebendo do Branco e mandou. Mandou ver. Olha lá. De efeito, o Fijol subiu. A Argentina é quem tem a bola, quem tem a volta. A chuva diminuiu. Bateu o Garre. Mandou para a área. Vai lá o Gareca. Olha a sobra. Espirou o taco do Burro Chaga. Tomar cuidado com ele. Ele está sobrando muito ali na cabeça da área. Vim grande aqui pela direita. Chamou o Bebeto. Escorou bem o Bebeto. Vai com o Cazão. Trabalha com o Bebeto. O Brasil vai chegando. O Edson vai para a área. Ele levantou. Moscou o Careca. Subiu o Careca. Mateu na bola. Vai lá. Tirou de qualquer maneira. Fijol quando o Alemão ia chegando. O Alemão foi. São 45 e 25. Acabou o primeiro tempo aqui. Mário Jorge e Luiz Ceará. Final de primeiro tempo. E o Mário Jorge Guimarães está por baixo. Para a gente saber o que está acontecendo. Brasileiros já vão tomando suas posições. Estamos aguardando os argentinos. Muito bem. Isso aqui é o lado do Bebeto. As instruções do técnico Evaristo no intervalo. Acho que não tem nada de mais não. Acho que a seleção está bem dentro de campo. É só ter tranquilidade que o gol vai sair naturalmente. Ele fala muito no intervalo? Dá muitas instruções táticas ou não? O professor procura orientar a gente. Ele é um cara que conhece, jogou futebol. Conhece futebol. Então ele procura orientar a gente no melhor possível. Bebeto, com esse empate até agora. Como é que está o ânimo dos jogadores? Como é que vocês estão sentindo? Passa para cima para ver se a gente passa pelo menos mais um. Voltando à seleção da Argentina agora, sabe? Você viu na passagem aí o Paulo Vitor. A seleção argentina vem chegando. O alemão, o último da seleção brasileira. Nós já temos 22 minutos de intervalo. Temperatura 22 graus aqui em Salvador agora. Vamos partir para o segundo tempo. Um a um, Brasil e Argentina. Em 70 jogos oficiais e amistosos, a Argentina está na frente do Brasil. 27 jogos. Ela conseguiu ganhar. O Brasil venceu 25. 18 empates aconteceram. A Argentina marcou 119 gols no Brasil. E o Brasil marcou 104 na Argentina. A seleção da Argentina não trocou ninguém. Aí o Emílio Marcos Mesquita. Você está vendo aí a água que empossou aqui na pista do estado da Fontenal. Aí o Pirió. Paulo, 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 Paulo Vitor. Você vê aí. O detalhe como os goleiros se comportam. Antes de começar. Vamos embora. O Brasil mexeu na bola nesse segundo tempo. Um a um. Brasil e Argentina. O alemão trabalhando com o Edson. Dema. Cantou o Casagrande. Chegou o Barba. Careca. Fala burra Tiaga. Dema. Aí o Curtinho. Saiu Beleza. Aí o Dema. Levantou buscando o Careca. Ele escorregou. A bola correu demais. O Clausen vai lá. Aí o Restor Clausen. Sai jogando. Careca. Ficou bem o Branco. Para o Éder. A bola passou. Deu o Casagrande. Chegou o Barba. Agora Dema. Passou o Valde. Marmar Marosa. Ficou para o Edson. Dema vai encostando. O Edson vai levando. Ficou apertado. Ele chamou o Oscar. Bebeto. Patinou. Bebeto. Garrete tirou. O Chá. O Chá. O autor do gol da Argentina. Dona França. Perto alemão. Canal Ponce. Estou bem na mão. Fazou levantamento. Mozart saiu na cobertura do Gareca. Tentou chegar. Tentou chegar e encostar. Número 8. O Pasculli. Em Bebeto. Entra dentro do Bebeto. Abriu bem. Ainda o Bebeto. Limpou. Clareou em cima do Gareca. Agora Edson. Algarreia na cobertura. Edson tocou para o Bebeto. Escorregou. Saiu no lance inteiro. O Rogério. Argentina. Vai se armando pela esquerda. Faz Culli. Tentou a enfiada. Com o Gareca. Agora sim. Chegou lá. Mozart chegou primeiro. E tocou para fora. Os primeiros movimentos do segundo tempo. Aos dois minutos e quatorze. Fala atravessada até Casa Grande que agradeceu. Mas não deu para dominar. Dema. Ganhou bem. Escorou bem o Dema. Vai embora o Éder. Vai pelo meio o Éder. Chegou fazendo falta o Pox. Uma falta ali no meio de campo. A orientação do técnico Carlos Bilardo para esse segundo tempo, Tato? É para o time sair para cima do Brasil. Eles querem ganhar o jogo aqui. Branco. O Gareca pedindo. Pediu e recebeu. Mas chegou o Rogério. Fazendo a falta. E é falta perigosa. É uma falta que leva muito perigo. Porque tem Éder para cobrar. Tem o Mozart que bate bem. Mas com esse campo molhado. Bola molhada. Fica mais para o Éder. Bebeto também se apresentou. Porque a falta é do lado esquerdo. Fica bom para ele que bate com a perna direita. E nos treinamentos, o Bebeto teve um bom aproveitamento na cobrança de falta. E a Argentina já começa a movimentar o seu banco. Bebeto, mais atrás do branco. O Éder do lado. Olha aí o Bebeto. O Éder um pouco do lado. Casa Grande vai lá no meio. E o Éder agora reclama. O Éder reclama da posição da barreira. Aí o Bebeto. Foi para a bola. O Bebeto bateu em cima da barreira. Tentou passar num buraco que tinha ali na barreira. A barreira da Argentina estava mal feita. Estava andando. Ele tentou empiar a bola pelo buraco da barreira. Cláudio. Depois da bola. Sembral. Burruchaga. Olha lá, Rugeri. Até Burruchaga outra vez. Tem o Ponce para jogar. Bebeto vai... Na marcação, Burruchaga se desmarca e pega ali no meio. Tentativa de jogada. Tetrobiani. Argentina conseguiu o lateral. 4 minutos e 59, 5 minutos. Brasil 1, Argentina 1. Careca e Burruchaga. Olha lá o Ponce. Ajudando a garrer. Levantou. A bola passou no Gareca. Sai com Casagrande. Na lateral direita e esquerda. E o Bozer vai se mandando. Casagrande. Larga as passadas. Deixou o Clausen para trás também. Agora o Clausen vem e fez a falta. Mas o juiz mandou tocar. Porque a vantagem é brasileira com o Branco. Foi na briga. O Branco tentou o Pasculli. O Branco vai repor. Casagrande reclama ali do juiz. Gareca tocou para frente. O Brown está jogando com barba. Bateu com muita força. Bateu lá na frente. Parte para o Edson sair jogando para o Brasil. São seis minutos. Um a um. Brasil e Argentina aqui na Ponte Nova. Bozer. Éder. Acertema. Chamou Bebeto pelo meio. Alemão. Patinou. Caiu o alemão. Ficou com Ponce. Trabalhou com o Trobiani. Agora vem Burro Chagas. Tentou a penetração. Oscar chamou o Paulo Vitor. Sexta Super. Armação ilimitada. Pinta dia 17 de maio na tela da Globo. Vem a seleção brasileira. Trabalhando com Casagrande. Vem lá o Dema. Alemão está impedido, Bebeto. Subiu a bandeira do Arnaldo César Coelho. O campo que já estava bastante encharcado, depois da chuva, naturalmente, piorou. Os jogadores agora têm dificuldade para conduzir a bola, para fazer o passe, para fazer a bola rolar. Jogando o Bozer. Olha lá, Bebeto. Em cima do Guerreiro. Acabou a falta e recebeu a falta do Guerreiro. Sassu, vai sair o número 9, Gareca, para a entrada de Dertícia. Número 17, Dertícia. Confirmando. No lugar de Gareca. O jogo está parado. O Dertícia já está aqui pelo meio. É ele. Chamando a atenção aí do Gareca. Ricardo Gareca, jogador do River, vai sair. Vai entrar o Dertícia. Ricardo Dertícia, que é do Instituto de Córdoba. É o jogador mais novo da seleção. A informação que nós temos aqui. Trabalhando a Argentina e a bola já é para o Dertícia. Entrou e bateu. Bateu forte, mas sem direção. Magnum, quarto ano da série. E é pinta nesta terça nobre na tela da Globo. Paulo Vítor, aceitando a devolução. Branco tentou mandar para o Casagrande. A bola chegou, veio o Brown na sobra. Bozer. Estou saindo jogando. O Oscar estava apontando lá para o Edson. Para ele virar o jogo, mas não dava. Agora o Oscar olhou para o Edson. Foi em cima apertando o Troviani. O Dertícia ficou sentindo ali. Aí o Branco. Éder. Aí do Éder. Manda o Cláudio. Ação cerrada dele. Fechou bem o Branco. Vai para o fundo o Branco. Na hora de cruzar, chegou o Brown. E o Branco fica aí, sentindo. Olha aí o jogador. O Dertícia está saindo de campo agora com o rosto sangrando bastante. Exatamente. Você viu aí um corte muito grande no rosto do Dertícia. Foi uma cotorrelada do Mozart. Vai o Éder na cobrança. Casagrande pedindo. A fechada. Foi lá o Oscar. Bárbaro. Viu para frente. Exercício. Sobra do Branco. O Brasil vai levando o jogo. Tentou com o Éder. Chegou o Cláudio. Éder foi em cima. Cláudio saiu no jogo. Bola bateu na mão ali. Segunda reclamação do Careca. Juiz que não. Estava muito perto lá o senhor Edson Pérez do Peru. Corte em jogada. O Garret voltou. A bola febral. Barba. Trabalha pelo meio. A vez o Barba. Carré. O Pasquena encostou para tentar receber. Impedido. Está impedido. Subiu a bandeira vermelha de Emílio Marcos Mesquita. Trocou com muita vontade o jogador Dertifia. Dema. Trabalhando pelo meio Dema. Vai levando Dema. Vai levando Dema. Chegou bem. O lance. Brecou a jogada ao Brawl. Vai Troviani. E no meio, na passagem, o Pasquena foi em cima do Moser. É, Dan. Careca. Trouxe a marcação do Rudieri. Agora chegou o branco em cima dele. Brown. E fez a pau. É o banco da Argentina chamando o Dertifia para o médico poder atender. Ele não vem, não. Aí está ele. O Bebeto conversa com ele. Camisa toda ensanguentada. O Bebeto está mostrando para ele que ele está machucado. Ele está apontando para o Moser, como o Ceará falou. O levantamento do Eder. Buscou o segundo poste com o Bebeto. Bateu na cabeça do Bebeto. Quase que entrou. O Bebeto não esperava, logicamente. O Eder cruzou no segundo poste. Veja aí, ó. A bola passou no seu marcador, no garreio. Bateu no Bebeto e quase que entrou. Bateu no rosto do Bebeto. Ficou sentindo lá o nariz. Está até olhando se está sangrando. Aos 13 minutos, 1 a 1, Brasil e Argentina. Careca e Buruxaga. Já saiu de... Olha, esqueceu o Careca. Careca é o que marcou do Brasil. Saiu o Buruxaga que marcou da Argentina. Quando volta a chover. Público pagante de R$ 77.258. Renda de R$ 490.008.000. Renda de R$ 490.008.000. Renda de R$ 490.008.000. Vem o Dema. Falou com o Bebeto, viu bem o Branco subindo. O Careca chegou junto com ele e o Jair. Lançamento cumprido agora de Borrochaga até Dertícia. Vai lá, Mozart. Sai com Paulo Vitor, sai com Oscar. Dertícia vai atrás, como corre o homem. Barbazão dominou direito. Mas o Carreca fez a jogada quando o Bebeto chegou. Agora veio o Dema. Escorregou, olha a complicação. Olha lá, Borrochaga. Chegou, Mozart, acabou com a festa. Mas quase, quase. É um perigo nesse campo. Pode brincar, tem que proteger a bola, tem que tocar. Não dá lá. Olha o Casagrande. Brincou também, mas agora houve a falta do Barbaz. Primeiro meia dúzia Barbaz da equipe da Argentina. Está jogando lá, Dema. E a torcida agora, começa a chover outra vez. A torcida começa a gritar Brasil, Brasil, Brasil. Querendo mais gols. Careca. A bola parou na poça d'água. Careca foi lá, brigou. Olha o cruzamento. Ficando o Bebeto lá dentro. Passou no Bebeto. A marcação foi do Klaus e a bola passou no Bebeto. É apenas tiro de meta para a equipe da Argentina. A Amazônia de Jacques Stoll. Está nesta quinta-feira na tela da Globo. Saiu o goleiro. Friol. Mandou com força, buscando o Trobiani. Não dominou direito o Trobiani. Casagrande, Branco. Está levando o Branco. Recebeu a falta. Ficou sentindo aí. Sentindo o braço. Ficou sentindo o ombro. Jogador Branco. Foi atropelado ali pelo Dertifia. Tira Brown. Clausen. Barbas. Bota a chover muito forte aqui. O Thiago tentando o Pasculli. Vai lá, Edson. Ganhou a parada, Edson. Trouxe do Pasculli. Vai o Ponce agora. Atingimos a 17 minutos. Segundo tempo do jogo. Um a um, placar do primeiro. O Brasil vai trabalhando pela direita. E a bola é brasileira. Aí o Casagrande. O Oscar agora se adiantou para fazer a cobrança. O levantamento está impedido. O Careca descorregou, caiu e não faria mais nada. E a Argentina prepara para mudar. Vai entrar Trouxeiro, número 15, em lugar de Trobiani, número 11. Repetindo Trouxeiro, número 15. Você viu aí o Trouxeiro? Está preparando. Detalhe, Sácio, que esse jogador, ele ficou contundido. É considerado o titular do time, ficou contundido durante toda a semana. Ele não era para entrar, não. É que houve a necessidade de ele entrar agora. Ele vai entrar meio no sacrifício. E a Argentina tenta chegar na defesa do Brasil. Ele segura ali o branco, pelo número 8, Pasculli. O Trouxeiro, o Enzo Trouxeiro, jogador do Independente, da Argentina. Jogador de 15 anos. Muita experiência pode resolver esse problema aí. Aí o Burruxaga. Manda aos 19 minutos. Vai lá o Dema. Trabalha com o Oscar. Vem com o Mouser. O Brasil tenta sair. Chamou o Éder. Arrumou ali pelo meio. Saposte viu o branco. Aí o branco, a torcida cresce. O Brasil cresce no ataque. Ele atravessou, careca, rodou. Atenção para o gol, o alemão. Gol do Brasil. Alemão, alemão. Brasil, Brasil, Brasil. Olha a alegria do alemão. Veja de novo aí. Ele desviou muito bem na presença do Rugeri. E correu para a satisfação da massa. Olha de novo. Cruzamento do branco. O careca entrou, bateu para trás de calcanhar. O alemão desviou. A bola passou. O Brau tentou ainda, mas não deu. Nós tínhamos 19 minutos e 30 quando o alemão fez o segundo do Brasil. É uma falta na intermediária. O Paulo Vitor vem fazendo a marcação da barreira. Foi lá o Ponce para a cobrança. Ele estava lá na área. Voltou para cobrar. Levantou, ficou trouxeiro. Tirou bem o branco, marcando por ali. O Rugeri, até Barbas. Levantou Barbas. A Argentina foi toda para frente. Foi de tirar de qualquer maneira lá este livro. Aí conseguiu. Olha a mão. Agora o Edson recebendo do Bebeto. Aí o Edson. Entrando o careca e pedindo. O Ederson também. Vai o Edson. Chegou na marcação, Garré. Essa falta. Vamos ver a sinalização do senhor Edson Pérez. Luiz peruano. Deu a falta mesmo. O Thiago vai lá reclamar. O Edson vai para cobrar. Aí o Bebeto. Pijol. Aí o Edson. Muito preocupado, Pijol. Conhece o Edson. O Edson reclamando da barreira. Levantou. Pijol. Compriu. A bola subiu e cobriu. Mas foi um belo chute do Edson. Pega de novo. Cruzamento. A bola onde passou. Onde estava o Pijol. Brasil 2 a 1. Estamos com 22 minutos agora do segundo tempo. A gente trabalhando o Borruchaga. Deixou atrás com o Garré. Tentou outra vez com o Borruchaga. Lançamento para Pascuri lá pelo canto. Ele levantou. A bola passou. O Paulo Vítor voltou. Olha a sobra do Barbas. Não deu para ele. Sobrou. Só fosse o Brasil. Hein? No lance. O Garré. O Brasil ganhou no lance. Agora o Dema. A minha falta. O juiz marcou. A torcida vibra, viu? O Vítor aqui na Ponte Nova. Deixando o futebol bom do Brasil. Olha aí o lance de novo. O Paulo Vítor deixou passar. Chegou batendo de qualquer forma o Dertísia. É, Dan. Esbarrou na marcação, mas foi de mão o Glaucia. É, Dan. Virou o jogo todo para o Edson. E a torcida cresceu no lance. O Brasil foi lá e fez o segundo. Agora vem o Bebeto. Outra vez. A bola parou na água. Está o Pasculi ali. Errou a parada. Aí o Brasil. É difícil de jogar. A bola está pegando muito na água. Barbas. O Chaga. Eu vou para a esquerda para o Pasculi. Presente agradeceu. O Oscar. Acabou recebendo a pauta. O Oscar está jogando. Casa Grande. Até Mozart. Pode chamar lá o Paulo Vítor. O que ele vai fazer? Olha, olha, olha. Complicou. Saiu o Paulo Vítor. Tem que sair de pé. Saiu da área porque a bola parou na água. O pessoal ficou comentando aí. Olha o pochicho aí no banco brasileiro. Gentina vem chegando. O Chaga tocou para trás. Mousser agora não quer brinquedo. A bola passou. Tem o Brau. O cara é com aperta. Vai em cima dele. Fica difícil para jogar. Ele aperta. Vai evitar que o Brau saia jogando. E ele pode também errar ali. Você já viu, né? Está valendo. E agora, olha, a confusão. A confusão. A confusão. A confusão. O alemão lá no meio. A polícia já entrou. Aos 25 minutos. Paralisação aí com a confusão. O policiamento no campo. Jogadores brasileiros já foram separados dos jogadores argentinos pela polícia. Aí o Casagrande. Veja de novo. A falta do Edson. Depois a falta do Carré em cima do Bebeto. Olha lá. Vem na marcação. Empurra, empurra. Empurraram ali o alemão. Olha lá. Foi o número 8, Pasculli. O alemão foi nele. Empurraram o alemão. O alemão não discutiu. Foi nele. O número 8, Pasculli. O jogador da Argentina que entrou aí. Estava se preparando para a substituição. Entrou em campo. Agora saiu de novo. 25 minutos. 26 redondos. Brasil 2, Argentina 1. Careca e alemão para o Brasil. Burruchaga para a Argentina. São os argentinos de um lado. Os brasileiros do outro. Um pedaço, uma parte do policiamento. O cordão de isolamento. Saiu para a esquerda. Outra parte para a direita. Aí o Pasculli vai saindo aí. O jogador número 13 que está em aquecimento é o Camino. A confusão aí. Vamos conferir porque o Pasculli, parece que já desceu. É, e o alemão pelo Brasil. Os dois foram tirados do jogo. Expulsos pelo juiz. O Brasil vem o Eder, parou ali na poça d'água. Opa! Para o Eder. Aí outra vez o Klausen. Em cima do Eder. Aí o Klausen ficou bravo. O Eder pegou o número 4. Ação vermelho. Ação vermelho para ele. Ação vermelho para o Eder. Vamos ver de novo. Pegou na poça d'água. Aí o Eder. Levanto do lance. Deu a catovelada e já tentou pegar com o pé também. O expulso do Eder também agora aos 27 minutos e 37 minutos. Um minuto após a expulsão do alemão. E a expulsão do Pascuri. Aí o Oba Oba, confusão formada. O Tempo e o Vento, oitavo capítulo. Pinta amanhã, na tela da Globo. Vem saindo o Eder. No time do Brasil, duas substituições. Número 20, Reinaldo e 18, Mário Sérgio, vão entrar. Reinaldo já se preparando. Estamos com 28 minutos e 30. Reinaldo ali no bolo. Saiu o Reinaldo. Policiamento tentando tirar ali o pessoal da Argentina. O Brasil vence por 2 a 1. Careca e Alemão foi expulso. Gurchaga fez o gol da Argentina. Careca que está saindo. Só entrou o Reinaldo. Está no Reinaldo. E Bebeto saindo para a entrada do Mário Sérgio. Portanto, Careca e Bebeto de fora. Entrando o Reinaldo e Mário Sérgio no time do Brasil. O Brasil agora vai jogar com menos um, né? O Eder foi expulso na agressão dele ali contra o argentino. O tempo concorrido, nós temos 29 minutos e 50. Andando aos 30 minutos, Brasil 2 a 1. Você conferiu aí. Aí a Argentina repor a bola em jogo através do lateral. Aí o Edson. Tira, vem jogando com o Brown. E manda o Gere para ajudar lá na frente. Menos um. Agora o Garret. Levantou. Chegou o Mozart tirando. Olha só a obra do Barras. Ajeitou. Bateu a bola. Bateu na defesa. Está dentro. Está grande tirando. O Edson vai na sobra. O Brasil tem que se cuidar para segurar esse resultado. Reinaldo. Recebeu. Ajeitou. Tentou se livrar. Acabou recebendo a falta. Sexta Super. Armação ilimitada. Pinta dia 17 de maio na tela da Globo. Caiu o Paulo Vítor. Pedindo o pessoal para chegar para a frente. O Brasil 2 a 1. Estamos com 31 e 20. Tem o Demas. Obrigado muito o Demas. Conseguiu clarear. Opa. Falta ali em cima do Branco. A falta do número 17. Certícia. Enquanto isso, continua o jogador Camino fazendo aquecimento aqui embaixo. O Bilhardo tentando mexer na sua equipe, tentando virar o jogo. O Rinaldo tentando tocar a bola em cima do Mário Sérgio e não deu. Vai entrar o jogador Rinaldi, número 18. Rinaldi, número 18, em lugar de Clausen, número 2. Pode falar um pouquinho mais longe, tá, senhora? Pé no microfone. Rinaldi, número 18, no lugar do Clausen. Já está aí o Rinaldi. Jorge Rinaldi, do São Lourenço do Almagro, jogador de 22 anos. Vai lá, lateral direito, Clausen. Pastor Clausen. Independente. Brasil, 2 a 1. Time da Argentina. Tentando sair jogando. A sobra do Casagrande. Chamou o Branco para o jogo. Mário Sérgio vem passando aqui para a esquerda. Encostando o Mário Sérgio. Prefere jogar com o Casagrande pelo meio. Oscar. Rinaldo busca uma posição, mas não dá, está muito longe. Edson. Chegou Edson. Mouser. Fechou o jogo e voltou. Passou com o Paulo Vítor para segurar um pouco. Magnum, quarto ano da série. Pinta nessa terça nobre na tela da Globo. Mouser tirou, mas a sobra ficou com o Garré. E vai lá, Rinaldi. Foi jogar lá do outro lado. Pensou a penetração. Chegou junto com ele, Edson. É apenas tiro de meta para o time brasileiro. Número quatro, o Ruggeri. Ficou mais do lado direito. Argentina ficou com apenas dois homens aqui atrás. Ruggeri e Brown. Rinaldi se mandou, jogando mais pela esquerda. Já que não tem o Eder para marcar, ele tirou o Clausen, que era lateral direita, e ia ficar sem função. Com 34 minutos e 5. Segundo tempo. Brasil e Argentina nas continuadas. O Vítor bateu para frente. Vai Reinaldo e o Brown. Aí o Mouser tirou lá troceiro. Aí o Ponce na briga. Vai Reinaldi também. Exapol. O Edson se levanta. O Oscar ajeita. O Edson cobra. O Mouser. O Reinaldo. Deu para dominar. E agora veio e faz a falta. A falta em barba. Aí o Ruggeri para a cobrança. Barbazen pela ponta direita. O parceiro topou o jogo para ele. O Saga. Deixou passar a exercícia. Aí o Brown. A Argentina está encostando, hein? Vai chegando. Olha o Brown. Olha o homem. Foi Reinaldo, ajudou, mas fez a falta. O Brown se mandou. Reinaldo acompanhou e fez a falta. É uma falta perigosa. Prontal ao gol do Paulo Vítor. Na intermediária o Ponce está lá. O Ruggeri vai passando aí. Você está vendo. Vai para a área. O Mouser está pedindo o Paulo Vítor para conferir a barreira. O Paulo Vítor está conferindo. Aí o Reinaldo. O Ponce saiu. Olha o levantamento de troceiro. Tirou branco. Aí na briga a casa grande. Mano a mano. Chegando com a marcação ali do Ponce. Ficou com o branco. Saiu-se muito bem em cima do Burrutiaga. Passou no Mário Sérgio. Reinaldo ganhou, mas não levou. O Jair ficou caído. Reinaldo fez a falta. O Brasil joga com 10. O Éder foi expulso. O Barbas virou o jogo todo. Levantamento. A cabeçada de Ruggeri. Aquele estava lá dentro da área. Boa defesa do Paulo Vítor. O Sabeto precisa o vindo do Garré. Olha aí. O Ruggeri foi lá. Grande defesa do Paulo Vítor. Pegou firme, firme. Veja de novo. Aí o Garré. Ajeitou, mediu. Foi na cabeça do número 4, Ruggeri. Foi lá pegando bem o Paulo Vítor. Vamos com 37 minutos. O Thiaga. Aí o Ruggeri. Vai se mandando o zagueiro. Chegou o Casagrande. Está fornecendo o Barbas. Aí o Casagrande chegou. Pelo e tocou para fora. A Amazônia de Jacostou. Pinta nessa quinta da tela da Globo. A Argentina sai jogando. Ponte. Chegou bem do Reinaldo. Prendeu a bola ali. Travou. Reinaldo sentou a tabela. Chegou fácil na cobertura branco. Fechou com o Paulo Vítor. Vai lá Reinaldo. Não deu para ele. Reinaldo. Estou com. Tem a virada do jogo. Torceiro pedindo no meio. Garrete tem o jogo. O levantamento. Direto. Ponto Vítor. Vai lá e pega. 38 e 30. Brasil tem dois gols. Um de Careca. Que já saiu. Para a entrada do Reinaldo. Outro de Alemão. Que foi expulso na confusão. Junto com o Pasculli. E para a Argentina. Marcou o Borussia. Vem saindo o time argentino com o Brau. Barbas. Vai lá o Garret. Fez o levantamento. Ponce foi lá. Tirou. O Mozes subiu. Paulo Vítor. Socorro para fora. Saiu com o Mário Sérgio. Está forte bem o Mário Sérgio. O Edson ficou. Mas o Mário Sérgio levou uma vantagem. Só tem o Reinaldo na frente. Agora sim. O Mozes foi entrando. O Mário Sérgio tentou virar. Mas não deu. O Ponce pegou ali no meio. E o Borussia. Olha o Reinaldo. Está em cima do Rudieri. Tem dois na marcação. Prendeu. Chamou o Edson. Aí o Edson. Para a direita. Ganhou. Vem a parada. O Edson vai para o fundo. Só que não tem ninguém no Brasil. Agora o Reinaldo vai chegando. Mário Sérgio encostou para o Reinaldo. Livrou. Atenção. Foi puxado. O juiz mandou seguir. Vem nação. Trabalhando o Casagrande. A bola subiu. Mais um lance bom do Brasil aos 40 minutos. Brasil 2 a 1. Você viu aí. Veja de novo. Levantamento. O Mário Sérgio escorou. O Reinaldo ajeitou. Livrou o lance em cima do Brau. Saiu da marcação. Caiu. Casagrande veio na sobra e bateu por cima. Mais uma substituição. Saiu o número 7. Ponce no time da Argentina. E entrou o número 19. Vanemeraque. Repetindo, Sérgio. O número 19. Vanemeraque. No lugar de Ponce, número 7. Você da Safra do México. Seleção de Júnior. Companheiro lá de Copa do Mundo. Do perfeito de Giovanni. O outro é o Isla. O goleiro. Está também no banco aí. Brasil vai saindo com o Edson. Barba. É trabalhando pelo meio. O Chagas pedindo. Ele prefere trabalhar com o Trosteiro. Tirou o jogo todo. Tentando com o Reinaldo e tirou o Oscar. Pegou o Demas. A tentativa da Argentina. Saiu o Paulo Vítor. A defesa parou. Mas já viu impedimento. A gente está ficando na reclamação. Foi lá dentro o Rogério outra vez. Está jogando muito na frente. Mas já viu impedimento marcado pelo Emílio Marcos Mesquita. O Tempo e o Vento. O oitavo capítulo. Pinta amanhã na tela da Globo. Atena o Paulo Vítor. Olha lá, Rinaldi. Está indo bem no lance, Rinaldi. Ainda ele. Já fosse bem o Oscar. Voltou com o Paulo Vítor. Aí o Reinaldo. Aí o Reinaldo ali. O que você ouviu aí, Sá? Técnico do Brasil pedindo para o Branco devagar. Ou seja, ele quer que o time tenha um pouco mais de recalma agora. O Anem Merak. Canta grande. Clamando aí o Evaristo. Canta grande. Aí o Pijol. Aí o Branco na cobrança. Está impedido. Está impedido. Em Argentina estamos com 43 minutos e 45 minutos. Brasil 2 a 1. Vendo para o final do jogo aqui na Fonte Nova. Repetindo para vocês, 67.258 públicos pagantes. 490 milhões e 8 mil cruzeiros da arrecadação. Falta ali. Técnico do Brasil segurando um pouco mais o jogo. O Moser não quer pressa. Olha o Sérgio vai devagar. Vai buscando uma posição para tentar receber. 44 minutos e 30. Bateu errado. Quase, quase pegou. Lá o Reinaldi. Olha o levantamento. Cabeçada ali no meio do troceiro. Veio o Barbas. Ganhou bem o Branco. Está jogando com o Mário Sérgio. Chegou tirando o Anem Merak. O Anem Merak levantou. Subiu, bateu de cabeça. Tocando para fora. O jogador, o Buru Chaga. 45. Brasil 2 a 1 na Argentina. O senhor Edson Pérez. Luiz Peruano olha o seu relógio, mas mandou que fosse cobrado o tiro de Mestre. Vamos para os desportos. Tivemos aí as paralisações das expulsões do Alemão, do Pascule. Depois da expulsão do Éder. O Brasil acabou ficando com 9 e a Argentina com 10 jogadores. O careca e o alemão marcaram para o Brasil. O Buru Chaga marcou o gol da Argentina. Descaminhando para o final. A Argentina tentando. Tirou o Edson de qualquer maneira e mandou para frente. Isolou. O gol saiu da área. Tocou para... A defesa... Ir buscar o jogo. A Argentina vai tentando. O levantamento. O Brown foi lá para a área. O Chaga deixou passar. Batida forte da entrada ali. Do número 17, Terpicia. E a defesa do Paulo Vítor. Olha de novo. Entrou e bateu de perna esquerda. Paulo Vítor bem seguro. No seu canto direito. 46 e 28. O Brasil 2 a 1 na Argentina. Vai lá o Reinaldo. E trouxe bem o Vanemaraque. Barba. Virou o jogo todinho. E acabou. Final de jogo aqui na Fonte Nova em Salvador. Vitória brasileira por 2 a 1. Careca e alemão. Buru Chaga para a Argentina. Brasil nos seus preparativos para a Copa do Mundo. Vai para as eliminatórias. Vamos movimentar o Mário Jorge rapidinho. E o Ceará. A ver se temos alguma coisa aí de baixo. E o Ceará. A ver se tem alguma coisa aí de baixo. A ver se tem alguma coisa aí de baixo. A ver se tem alguma coisa aí. E a ver se tem alguma coisa aí. Obrigado.